Item de número 16, processo número 48500-0045-36 de 2010, proposta de alteração da resolução autorizativa número 2891 de 2011, que trata de reforço em instalações de transmissão sob responsabilidade da companhia hidroelétrica do São Francisco Chesf. Relator e diretor, Heide Barros. 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 Em 17 de março de 2011, a Chesf, através da resolução autorizativa número 2891, foi autorizada a seccionar a linha de transmissão em 69KV, com a implantação de 1 km de circuito duplo. Em 16 de agosto de 2014, a SFE, através do memorando 794, indicou divergência entre o objeto estabelecido pela resolução autorizativa de 2891 e o efetivamente implantado. Em 19 de 11 de agosto de 2014, a Chesf enviou a carta SBT 489 e esclareceu que o projeto executivo de seccionamento foi desenvolvido e elaborado, considerando que a LT, que tua suma da tua, é em circuito simples. Em 2 de 12 de agosto de 2014, a SFE enviou o ofício 326, solicitou esclarecimento quanto ao projeto executivo que trata o refrigo de seccionamento. Em 22 de 1 de 2015, a Chesf, através de carta, esclareceu que o seccionamento será construído com estrutura em concreto circuito simples. Em 3 de 2 de 3 de 2015, a SCT, através do ofício 058, solicitou informações detalhadas para subsidiar o processo de alteração da resolução 2891. Em 10 de 4 de 2015, a Chesf, através da carta CSRG 034, enviou as informações solicitadas. Em 3 de agosto de 2015, a SCT, através da nota técnica 0308, apresentou análise do assunto e propôs a alteração da resolução 2891. Convisto a alterar a descrição da obra e a respectiva rápida aérea alocada. Em 24 de agosto, o processo será distribuído. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria faz a manifestação conjunta para os itens 16 e 17, opinando pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Esse é o tipo do assunto que poderia ter sido evitado se houvesse uma maior interlocução entre a SCT e as empresas. Porque inicialmente tinha sido apresentado um projeto de circuito duplo e depois foi feita uma autorização, quer dizer, entre a apresentação do projeto e a autorização leva-se um certo tempo. E na hora da execução foi feita a execução do circuito simples. Evidentemente que uma linha de circuito duplo tem um custo superior ao circuito simples. Então, quando foi constatado que efetivamente foi construído circuito simples e não circuito duplo, então, de imediato a SCT recomenda a alteração da RAP com a redução da receita. Trata-se de alteração da resolução 2891, que fala sobre reforço e instalação de transmissão sobre a responsabilidade da Chess. As informações encaminhadas pela Chess, por meio da carta CR041, em maio de 2010, descreviu o seccionamento da linha Pituassu como sendo circuito duplo, com cabo por fase de estrutura de aço. Então, inicialmente, a expectativa era que fosse um circuito duplo com cabo por fase. Desta forma, a resolução 2891 considerou que seria um circuito duplo. E no âmbito do pedido da declaração de entidade pública da faixa de servidão da linha Marandim-Pituassu, a Chess, através da carta CR489, esclareceu que o projeto executivo do seccionamento foi desenvolvido e elaborado, considerando que a LT Pituassu ou Matatu funcionaria com um circuito simples, reforçado com dois circuitos, na verdade, dois cabos germinados por fase. Como a única entrada de linha em 69KV, em cada uma das sujeções terminais, em desacordo com o informado do âmbito do processo de autorização. Ou seja, tinha dois circuitos e ainda tinha duas AL de 69KV, e nesse caso foi apenas um circuito com cabo duplo, baixo de fase, e apenas uma saída de linha. Assim, a SRT, através do ofício 326, solicitou o envio do projeto executivo do seccionamento, e em resposta a Chess, enviou o projeto executivo da obra, que indica o uso de cinco estruturas de concreto para circuitos simples, com dois cabos por fase. Segundo a SCT, a divergência entre o reforço autorizado e o projeto executivo, impede a emissão da DUP necessária à implantação da obra. Assim, a resolução 2891 deve ser alterada, de forma que conste o seccionamento de circuitos simples, e a correção da RAP, que considera o investimento da implantação de cinco estruturas de concreto de circuitos simples, em substituição às estruturas de aço por circuito duplo considerado anteriormente. A RAP, para essa obra, foi calculada conforme o Banco de Empresas de Referência. A tabela 1 contém o comparativo entre o investimento considerado e a RAP autorizada. Então, inicialmente, considerando o circuito duplo, nós tínhamos um investimento de R$ 315.753,29, e uma RAP equivalente de R$ 45.000,00. Quando o projeto é executado com circuitos simples, o investimento reduz a metade, R$ 149.000,00, portanto a RAP também reduz a R$ 21.374,00. A diferença entre outros, da linha de licença de RAP de R$ 23.741,00. Dessa forma, a alteração da resolução 2891 deve consistir na descrição do empreendimento, no valor da RAP correspondente, isto é, deve ser alterado o inciso 10 do artigo 1º, descrevendo a obra como sendo de seccionamento de circuitos simples na S&R Arandiba, com a implantação de 0,49 km de circuitos simples, com dois condutores por fase, tipo CA 397,5, de código IPS, e um capara-raio tipo HS385, torre de concreto. O item I.5, do anexo 1º da resolução 2891, deve ser alterado para que estabeleça a RAP calculada conforme o indicado no projeto executivo. Vale observar que os prazos para entrar de operação e comercial não serão alterados. Diante do exposto que é consta no processo 42.500.0045.136.2010, de 70, voto para aprovar a minuta de resolução que altera a resolução autorizativa 2981, de 17 de maio de 2011, com vista a ajustar o valor da RAP estabelecido no item 1.5, do anexo 1, de R$ 45.515,92, para R$ 21.334,20 e a respectiva descrição do empreendimento apresentado no item 10º do artigo 1º é o voto. Em discussão? Em votação? Em votação? Em voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu aprovar a minuta de resolução que altera a resolução administrativa 2.981, de 17 de maio de 2011, com vista a ajustar o valor da RAP estabelecido no item 1.5, do anexo 1, do valor de R$ 45.115,00 para R$ 21.374,00 e a respectiva descrição do empreendimento apresentado no item 10 do artigo 1º. Próximo item.